Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar. Senhor, uma vez mais nos confiamos às Tuas mãos, nessa manhã, confiamos Tua palavra lida e confiamos no ministério do Teu Espírito Santo, para nos ajudar a compreendê-la, assimilá-la, guardá-la, obedecê-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem, então, nós iniciamos com esse assunto, que tem sido, nesse primeiro período das manhãs, o foco, a vida de amizade com Deus, os segredos da amizade com Deus, conforme revelados nas visitas que Deus fez a Abraão. Ontem nós tocamos, mesmo que panoramicamente, nas três primeiras visitas. E vimos que a primeira delas ocorreu ainda em Ur, na Mesopotâmia, conforme o registro de Atos, capítulo 7, o discurso de Estêvão, quando o Deus da glória apareceu a Abraão. A segunda visita ocorreu em Arã, quando a família de Abraão, com seu pai, se deslocaram para Arã e ali ficaram, até a morte do seu pai. Eles permaneceram, então, em Arã e o Senhor realiza a sua segunda visita a Abraão, quando ele estava ainda em Arã. A partir dali, a jornada segue em direção a Siquém, onde o Senhor aparece pela terceira vez e se revela a Abraão em Siquém. Nós vimos alguns detalhes a respeito dessas visitas e vamos, resumidamente, abordá-los de novo. A ênfase na primeira visita, nós vimos em Atos, capítulo 7, versos 2 a 4, é que o Deus da glória se revela a Abraão. Já vimos ontem que essa expressão, Deus da glória, é bastante especial. Se buscássemos, irmãos, uma definição de glória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós teríamos grande dificuldade, já que a palavra glória é, na verdade, uma palavra indefinível. E há um motivo muito específico para isso. Ela toca aquilo que o próprio Deus é em si mesmo e na sua manifestação. Quando Deus fala, quando Deus se mostra, quando Deus se apresenta, quando Deus se revela, isso é glória. Por isso, glória é uma palavra sem definição. Agora, se buscarmos uma frase no Novo Testamento, para buscarmos entender o que significa glória no sentido mais essencial do termo, creio que nós vamos encontrá-la no livro de Hebreus, no capítulo 1º de Hebreus, no versículo 3. Quando aqueles quatro primeiros versos de Hebreus, tão maravilhosos, descrevem sete glórias a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus, há uma das sete glórias descrita na primeira frase do versículo 3, no capítulo 1 de Hebreus, que então, podemos dizer, nos traz uma definição de glória, aplicando-o, então, estritamente a uma pessoa. É dito, no versículo 3, a primeira frase, que Ele é o resplendor da glória. A palavra resplendor aí significa radiância ou refugência. Significa que todo esse ser de Deus, tudo que Deus é na sua divindade, na sua essência, o Senhor Jesus é aquele que o expressa. Ele é o resplendor da glória. E também há uma definição interessante nas Escrituras no livro de Tiago, muito interessante. Você sabe que Tiago foi meio-irmão do Senhor Jesus, tiveram a mesma mãe. Se você ler a epístola de Tiago, há algo impressionante ali, em pelo menos dois versículos. Primeira maneira como ele inicia a sua epístola. Talvez se qualquer um de nós fôssemos escrever aquela epístola no lugar de Tiago, nós iniciaríamos a epístola assim. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Que privilégio seria esse? Quem está escrevendo aqui não é um qualquer, mas é alguém que foi irmão do Senhor Jesus. Alguém que foi criado com Ele. Alguém que de alguma forma acompanhou aqueles 30 anos de silêncio. Eu sou o irmão do Senhor Jesus. Mas não é assim que Tiago inicia a sua epístola. Ele inicia a sua epístola dizendo, Tiago, escravo do Senhor Jesus. E qual é o motivo? O motivo é que ele viu a sua glória. Como nós sabemos? Tiago capítulo 2, versículo 1, ele diz assim. Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Algumas versões trazem a expressão Senhor da glória. Mas mais especificamente, o versículo é registrado assim. O Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Então quem era o Senhor Jesus para Tiago? Não era o seu meio, irmão. Mas é aquele que é a glória. Então quando Deus da glória se apresenta a Abraão, nós sabemos que de alguma maneira, Abraão teve um impacto com relação a essa pessoa, a segunda pessoa da trindade. Nós sabemos que no Evangelho de João também há um versículo especial relacionado a esse assunto da visão de Abraão a respeito da glória de Deus. É dito que, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Então nós sabemos que desde esse primeiro altar, em Ur dos Caldeus, quando Deus da glória se apresenta a Abraão, até o último altar erguido no Monte Moriá, o décimo primeiro altar, visita. A décima primeira visita, foram quatro altares em onze visitas. Então quando chegamos à última visita, a décima primeira visita, aí nós sabemos, como lemos ontem em Tiago, que a fé de Abraão foi levada à plenitude. Que a fé de Abraão foi levada à consumação, ou à maturidade, como Tiago usa aquela palavra no capítulo 2, verso 23. Pelas obras, porque Abraão foi respondendo ao Senhor, a cada luz e a cada verdade que era revelado a ele em cada visita do Senhor. Então na medida que Abraão ia dando as suas respostas, Tiago vai dizer, pelas obras, pelas respostas, a fé de Abraão se consumou. Claro, tudo parte da graça do Senhor. Ele é a única verdadeira fonte de tudo, e o único verdadeiro autor. Mas na medida que ele foi visitando Abraão, a cada visita, Abraão era trazido para mais perto de Deus mesmo. E esse era o propósito de Deus ao visitá-lo. E esse é o propósito de Deus ao nos visitar. A intenção de Deus é continuar nos visitando. Mas essa continuidade da visitação do Senhor, além da sua misericórdia, depende de nossas respostas à luz de Deus. Então o salmista pode dizer assim, envia a tua luz, envia a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Onde a luz de Deus e a verdade de Deus, em cada visitação, conduziu Abraão até a consumação da sua fé. E onde a sua fé se consumou? Onde ele foi especificamente chamado de um amigo de Deus? Não temos dúvida. No Monte Moriá. Quando o nosso Senhor então dá aquelas palavras a ele. Agora sei que temes a Deus, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão foi modelado de tal forma pelas mãos de Deus, que ele pôde até mesmo representar Deus o Pai. Nós chegaremos lá, se o Senhor permitir, com a ajuda dele. Então iremos compartilhar um pouco dessa maravilhosa visitação do Senhor em duas etapas aí. Todas duas narradas no capítulo 22 de Gênesis. Ali a fé de Abraão se consuma. Então podemos aplicar a expressão de Tiago a este momento. A fé de Abraão se consumou, não quando Melquisedeque o visitou. Não quando o Senhor disse, anda na minha presença e se perfeito. Mas a fé de Abraão se consumou quando ele ofereceu o seu filho no altar. Porque ali então ele era um verdadeiro adorador, em espírito e em realidade. Então a cada visitação, Abraão era trazido para mais perto do Senhor. Agora irmãos, nós precisamos aplicar essas visitações, tanto no aspecto pessoal, individual, quanto no aspecto corporativo. E graças ao Senhor porque sempre existem esses dois aspectos. Especialmente falando do aspecto corporativo, os irmãos e irmãs, nesse sentido, mais velhos, em cada assembleia. Quantos são responsáveis por reconhecer as visitações do Senhor? Onde o Senhor tem desejado nos visitar e de que maneira? Qual é a palavra atual, presente, que o Senhor tem falado a cada uma das suas assembleias? Onde o Senhor deseja nos conduzir a mais? Onde o Senhor deseja passar o seu fogo e nos purificar? Visitações. Não desprezemos os tempos oportunos das visitações do Senhor. Essa, sem dúvida nenhuma, é a função principal dos irmãos e irmãs mais velhos em cada assembleia. Essa sensibilidade espiritual para discernirem a visitação do Senhor. E assim no aspecto individual. É certo, irmãos, e claro, e louvado seja o Senhor por isso, que o Espírito Santo, com sua voz mansa e gentil, fala ao nosso coração todo o dia e todos os dias. Mas, existem períodos em nossas vidas que são como pontos de transição. Quando, de uma maneira particular, o Senhor nos visita para nos ensinar uma determinada lição. E isso, então, Ele usa de circunstâncias específicas para assim fazê-lo. O seu falar através da vida dos irmãos, o seu falar diretamente através da unção interior que nos ensina a respeito de todas as coisas, o seu falar através da palavra de Deus, a espada afiada de dois gumes. Então, é claro, quando nós olhamos para trás, em nossa história com o Senhor, todos nós podemos discernir pontos específicos de visitação do Senhor. Quando, de modo particular, o Senhor nos visitou. Para, então, trabalhar nossas vidas de maneira a nos conduzir, e esse é sempre o alvo, para mais próximo dEle mesmo. Porque o nosso chamamento é para desenvolver essa vida de amizade com Deus. Então, assim é a história de Abraão. E vimos, e quando estudamos essa história, e quando recolhemos os princípios envolvidos nessas visitações, nós chegamos a essa conclusão. Que Abraão é o pai da fé, não somente porque ele foi chamado de Ur dos Caldeus, respondeu ao Senhor e se tornou, então, pai de todos os que creem. Mais do que isso, a experiência de Abraão é um paradigma. Os princípios que Deus tratou à vida de Abraão são os mesmos princípios sobre os quais ele trabalhará nossas vidas. Então, o primeiro deles não podia ser diferente. De alguma maneira, Abraão estava imerso em trevas, assim como nós. E foi Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Como isso aconteceu na história de Abraão? Primeira visitação. O Deus da glória apareceu a Abraão. Assim também foi nossa experiência com o Senhor. No segundo altar, quando Abraão vai a Arã com seu pai, sua esposa, seu sobrinho, nós não vemos novas revelações em Arã, até que, o registro bíblico diz, que a cruz intervém. Segunda visitação. E a cruz intervém quando o Senhor retira de Abraão o seu pai. Então, depois da morte do seu pai, o Senhor se revela de novo a Abraão. A cruz está intervindo para iniciar esse tratamento com afeições naturais. É muito claro para nós, quando o nosso Senhor Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. A expressão ali significa amar menos. Significa um amor que não é o amor de prioridade. Não significa que nós devemos aborrecer os nossos pais, porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas a centralidade, a primazia do amor e da relação é, então, com aquele que nos chamou. Então, a cruz intervém e o Senhor visita Abraão a segunda vez em Ará e renova o seu chamamento, prometendo a ele, então, a terra, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, e acrescentando, sai da casa de teu pai e vem. Essas duas expressões são muito significativas. Sai e vem. O nosso chamamento sempre é composto dessas duas palavras, porque nós saímos para ele. O livro de Hebreus diz, saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Sai e vem. Essa foi a segunda visitação em Ará. Então, o Senhor conduz Abraão ao terceiro ponto, a Siquém. E nós vimos que ali Abraão ergue o seu altar, em Siquém. E nessa terceira visitação, o que acontece? Ela é marcada pela vida de altar e tenda. É nessa terceira visitação que está registrado que Abraão vivia uma vida de altar e tenda. E nesse ponto em Siquém, nós vimos também dois testes estão presentes junto a esse terceiro lugar de visitação do Senhor. O primeiro teste são os cananeus. E o que nós entendemos disso? E há um longo ensino, tanto no Velho, quanto no Novo Testamento sobre isso. A terra para a qual nós fomos chamados, Cristo mesmo, é a terra mesma de nossas batalhas. Então, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, ali estavam os cananeus. E o princípio, para se lidar com essa influência dos cananeus, é muito claro nessas duas figuras tão lindas, o altar e a tenda. Como nós podemos lidar com os cananeus? Tudo aquilo que representa o mundo e especificamente representa o eu. Como nós podemos lidar com esses inimigos? Vida de altar e tenda. Consagração após consagração. Rendição após rendição. Resposta após resposta. É o princípio para lidarmos com o Espírito e a influência dos cananeus. Mas houve também um segundo teste. E esse teste foi a fome. Porque houve fome naquela região, Abraão segue a sua jornada para o sul, indo sempre para o Negev, até ir para o Egito, como vimos. Buscando, de alguma maneira, a bênção do Egito. Para que ali me abençoem, disse Abraão. Mas ele termina finalmente expulso às pressas do Egito. Porque quando o Senhor realizou essa separação tão profunda entre nós e o Egito, nós sabemos que o Senhor nos deu um bilhete em um transporte só de ida. nós não temos um bilhete de volta para retornarmos ao Egito. Quando aquele povo saiu do Egito e passou o Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu apenas de ida. Ele não iria se abrir de volta. Então Abraão foi expulso do Egito. Mas, mais um detalhe, ele volta àquele lugar entre Betel e Ai, onde ele havia armado a sua tenda e edificado o seu altar. E esse é o segundo altar e depois iremos ver em outra ocasião alguns detalhes mais específicos sobre os quatro altares. Mas esse é o segundo altar entre Betel e Ai. Então Abraão volta exatamente ali. Por quê? Porque ele fez uma derivação com relação ao chamamento de Deus. Ele buscou um atalho. Ele foi ao Egito. E quando ele foi expulso de lá, ele voltou ao ponto onde ele havia parado. Isso também é uma grande lição espiritual para nós. Não há como queimarmos etapas no nosso discipulado a Cristo. Nós precisamos aprender cada lição para que sejamos levados a uma próxima lição. E assim, pelas obras, a fé irá se consumando. Obras aí, então, significando respostas ao Deus da glória, ao Deus da graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória. passo a passo, Abraão foi respondendo ao Senhor e sua fé se consumando. Interessante que quando nós estudamos os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis e Deuteronomio, e depois o livro de Josué, a entrada e a conquista da Terra, e depois o livro de Juízes, e logo em seguida o livro de Ruth, nós temos um panorama muito interessante. O livro de Juízes é o livro mais negro de toda a Bíblia. Aquele período em que o povo de Deus, ao invés de ter conquistado os seus inimigos, eles foram conquistados pelos seus inimigos. E o Senhor levantava juízes entre eles para os libertar. O livro de Juízes é um livro de batalha espiritual, muito interessante, porque o povo já havia entrado na Terra sob a liderança de Josué, que é um tipo de Cristo. E o que eles experimentaram na Terra? Batalhas. E o livro dos Juízes é o livro das batalhas. Cada juiz que o Senhor levanta fala de um aspecto específico da batalha. Quando eles pelejam através de Otoniel, quando eles pelejam através de Eúde, quando eles pelejam através de Gideão, cada peleja dessa fala de um aspecto da batalha espiritual. A batalha contra o mundo, a batalha contra a carne, a batalha contra o eu, muito precioso livro de Juízes. Batalha espiritual. Mas qual é o correspondente, qual é a contraparte do livro de Juízes? Se no livro de Juízes nós temos batalha espiritual, o que nós temos no livro de Ruth? Vida de união com Cristo. Então, esses dois livros fazem um par inseparável. Batalha espiritual e vida de união com Cristo. Esse é o nosso chamamento. E assim foi com Abraão. Então, logo nessa terceira visitação, quando ele estava em Siquém, os cananeus também estavam ali. Primeiro teste. E a fome, o segundo teste. E Abraão, então, foi recorrer ao Egito. E pela graça de Deus, trazido ao lugar do seu altar. Para dali prosseguir com o Senhor. Agora, o texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 11, antes de entrarmos hoje no que seria a quarta visita do Senhor a Abraão, vamos notar algumas coisas que lemos no texto introdutório. Abra, por favor, de novo sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Texto que nós lemos. Em primeiro lugar, nos versos de 8 a 10, nós vamos ver a ênfase no verso 9, nessa peregrinação pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Mais uma vez, a ênfase. Altar significa que Abraão era um adorador de Deus, porque altar fala de consagração. E tenda significa que Abraão era um peregrino na terra. E essa combinação, irmãos, destacamos ontem nessa terceira visita do Senhor em Siquém, é uma combinação para ponderarmos aos pés do Senhor. Não há como vivermos uma vida de tenda se não vivemos uma vida de altar. Não há como guardarmos nada em nossa tenda que não tenha passado pelo altar. Que princípio importante registrado nessa terceira visita. Se nós guardamos em nossa tenda qualquer coisa que não tenha passado pelo altar, essa coisa em si mesma tem o potencial de desviar, contaminar, corromper os nossos corações. E nós vimos que o grande exemplo na história de Abraão é o próprio Isaac e também Sarah. Ontem citamos, mas não falamos sobre Sarah. Falamos sobre Isaac. Que Abraão recolheu Isaac na sua tenda antes que Isaac passasse pelo altar. Por isso Gênesis 22. Como que o Senhor dizendo, tira Isaac de tua tenda, ele está no lugar errado e oferece-me no altar. E depois que Abraão então tem Isaac definitivamente separado do foco das suas atenções, do foco da sua esperança e da sua expectativa. E esse foco ser voltado para Deus mesmo, o Deus que é, o Deus que chamou Abraão e não Isaac em si mesmo. Então agora sim o Senhor pode dizer não toque no rapaz, porque o coração, o espírito de Abraão já haviam sido tocados. E era isso que Deus buscava, nós sabemos. então quando ele tocou o espírito o coração de Abraão então ele pôde dizer não toque no rapaz. Isaac pôde ser recolhido agora sim na tenda e Deus cumprindo a sua promessa. Então a vida de altar e tenda fala da única maneira de vencermos o espírito e a influência dos cananeus, de tudo que representa o eu. E interessante esse assunto ligado a Sara. quando Abraão saiu a peregrinar com Sara ele determinou algo no seu coração. Se você estudar os capítulos especialmente 12 e 22 você vai ver com muita clareza. Sara era muito bonita. Era sua esposa e também era sua irmã. Então filhos do mesmo pai. Então ele determinou no seu coração que ele iria dizer que Sara era sua irmã. Porque ele teria problemas em dizer que ele era sua esposa. talvez ele fosse morto para que outros pudessem obter a sua esposa. Então ele fez isso a primeira vez no Egito. Nós vimos aí em Gênesis capítulo 12. Mas ele faz uma segunda vez com Abimelec um pouco mais à frente. Abraão não podia confiar no Senhor com respeito a Sara. O Senhor teria guardado a Sara como de fato o Senhor a guardou em duas situações. Tanto no Egito quanto diante de Abimelec. O Senhor teria guardado a Sara como de fato a guardou. Mas Abraão não podia confiar no Senhor com respeito a Sara. Até a situação com Abimelec. Então a cruz estava entrando também nesse aspecto. Para que Abraão pudesse confiar no Senhor com relação a Sara. E não mentisse com relação a Sara. Então em toda essa jornada do capítulo 12 a 22 nós vemos a cruz se aprofundando cada vez mais em detalhes, relações, afetos, alvos, conduta na vida de Abraão até como nós vemos em Tiago a fé se consumou quando ele oferece Isaac no altar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós podíamos usar uma palavra para definir esse assunto. Liberdade. porque o nosso maior cativeiro tem um nome de duas letras. Pequeno nome mas grande realidade espiritual. Eu. E o Senhor foi tratando a vida de Abraão até que em Gênesis 22 no Monte Moriá ele fosse livrado dessa vida do eu. Não apenas Abraão em Gênesis 22 representa Deus Pai no sentido de oferecer o seu filho mas também Abraão em Gênesis 24 de novo representa Deus Pai quando envia o seu servo Elezé para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Duas vezes. Em Gênesis 22 Abraão é aquele que oferece o seu filho figura de Deus Pai. Em Gênesis 24 Abraão é aquele que busca uma esposa para o seu filho quando envia o seu servo Elezé figura do Espírito Santo. Então uma dupla representação o Pai que oferece o filho e o Pai que busca uma esposa para o seu filho através do envio do Espírito Santo que vida modelada de maneira tão particular pelo trabalho do Deus que o chamou. Então o versículo 13 do capítulo de Hebreus o texto que nós vemos no início diz assim Todos estes morreram na fé Versos 13 e 16 queridos irmãos nós poderíamos dar um subtítulo para esses quatro versos e diríamos que o subtítulo aqui é A vida de fé e a filosofia de vida dos santos do Velho Testamento Como foi a vida de fé e qual foi a filosofia de vida dos santos do Velho Testamento Então nós temos descrito em quatro versículos de uma maneira maravilhosa Veja aí Todos estes morreram na fé Não morreram com fé Mas morreram na fé Sem ter obtido as promessas Vendo-as Visão espiritual Vendo-as Nós vamos ver agora mesmo na quarta visita do Senhor a Abraão Quando ele diz Levanta os teus olhos E percorre essa terra No versículo 17 Capítulo 13 Levanta os teus olhos Visão Percorre essa terra Experiência Vendo-as porém de longe E saudando-as A palavra saudando-as aqui Ela é interessante na língua original Ela significa alguém agasalhar nos seus braços Não é você fazer uma saudação no sentido comum que usamos o termo A palavra aqui é muito mais forte Significa você abrigar e agasalhar algo e proteger e cuidar e guardar nos seus braços Assim eles guardaram as promessas Porque conheciam o Deus das promessas Então eles viram visão espiritual Porém de longe Saudando-as Recebendo-as Guardando-as Acolhendo-as Abraçando-as E confessando Terceira característica Primeira Vendo Segunda Agasalhando-as Abrigando-as Terceira Confessando Guarda esses verbos Porque falam da vida de fé E da filosofia de vida Coloquemos assim Dos santos que foram chamados por Deus Vendo-as Saudando-as Confessando O que eles confessavam? Que eram estrangeiros e peregrinos Essa é uma combinação de duas palavras interessantes A palavra Peregrino fala de alguém que reside mas que não tem ali a sua nacionalidade Esse é um peregrino Agora Forasteiro é uma palavra complementar Ele caminha ali como forasteiro exatamente porque ele não tem nacionalidade ali Então ele vagueia Ele é um estrangeiro ali Peregrino e forasteiro Seria mais ou menos como um residente estrangeiro Não um residente permanente Se você vai residir em outro país e cumpre os processos legais você recebe um visto chamado residente permanente Mas o que esse texto quer dizer aqui é que nós aqui na terra somos residentes estrangeiros Nunca receberemos um título de residentes permanentes E por que? Filipenses 3.20 diz assim Porque a nossa pátria a palavra pátria ali é cidadania Algumas versões traduzem para conversação porque fala da nossa vida comum daquilo que é na verdade o nosso lar nossa cidadania nossa conversação está nos céus Essa é a nossa origem de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo Então a mesma expressão aparece aqui no verso 14 A palavra na língua original é diferente No verso 14 diz assim Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria A palavra pátria aqui não é a mesma de Filipenses 3.20 São duas palavras diferentes Uma significa o lar em si mesmo e a outra fala a respeito de cidadania como nós citamos Filipenses 3.20 Nossa cidadania está nos céus Mas observe esse detalhe Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria Sabe o que quer dizer esse versículo irmãos? Essas expressões? Manifestam estar procurando significa que eles declaravam enfaticamente que eles estavam buscando ansiosamente Qual era a confissão deles? Eles declaravam enfaticamente sem dubiedade sem nenhum equívoco eles declaravam enfaticamente que eles estavam buscando ansiosamente uma pátria Oh irmãos que marca da vida da fé E quanto a nós com relação as visitações que o Senhor nos tem feito é isso que tem sido produzido em nossas vidas Nós também declaramos inequivocamente que nós estamos buscando ansiosamente uma pátria se isso não é verdade então nós não estamos vivendo a vida da fé como aqueles santos do Velho Testamento porque essa era uma das suas marcas distintivas declaravam sem equívoco que buscavam ansiosamente uma pátria ou seja o seu coração não encontrava repouso nessa peregrinação e ainda diz mais veja o verso 15 e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram daquela pátria de onde saíram teriam oportunidade de voltar sabe o que diz esse versículo? não diz que nós somos chamados para viver a vida da fé todos nós vamos sofrer de Alzheimer não vamos nem nos lembrar de onde nós saímos na verdade a palavra aqui é bem mais forte na língua original significa que eles não faziam recordação deliberada proposital eles não se lembravam não faziam memória não faziam recordação de onde saíram porque se fizessem eles teriam ampla oportunidade de voltar mas porque eles não faziam memória de onde saíram porque o seu coração não estava lá a cada visita que eles recebiam do Senhor o Senhor deslocava os seus corações para ele mesmo e para o alvo e foco do seu chamamento então esse lindo versículo eles não se lembravam não faziam recordação de onde saíram porque eles ansiavam por uma pátria então o versículo 16 coloca uma coroa nesses quatro versos que estamos lendo 13 a 16 muito lindo diz assim mas agora aspiram aqui está uma outra palavra muito especial aspiram fala desse anseio de todo o coração uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus no livro de Hebreus é dito duas vezes a respeito desse assunto de Deus não se envergonhar a primeira vez é no capítulo 2 quando diz que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos porque ele sendo filho assumiu carne e sangue natureza humana e se tornou participante de carne e sangue como os filhos são participantes então ele não se envergonha de nos chamar os seus irmãos o Senhor Jesus e no capítulo 11 que nós estamos lendo Deus não se envergonha daqueles que estão respondendo a ele a cada revelação nessa jornada de fé Deus não se envergonha deles porque ele lhes preparou uma cidade então esses quatro versículos tão lindos falam sobre a vida da fé e essa filosofia de vida daqueles que são chamados pelo Senhor agora se voltarmos então a Gênesis capítulo 13 o que vamos fazer agora nós vamos estudar um pouco essa quarta visita então do Senhor a Abraão e vamos ver quais são os princípios envolvidos aqui em Gênesis capítulo 13 como ontem já compartilhamos até o verso 4 do capítulo 13 quando Abraão sobe de volta do Egito e volta ao lugar entre Ai e Betel onde ele havia edificado seu segundo altar até o versículo 4 do capítulo 13 é exatamente isso que é dito veja o verso 3 fez as suas jornadas do Negéb até Betel até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai até o lugar do altar de novo aqui tenda e altar que outrora tinha feito verso 4 e aí Abraão invocou o nome do Senhor até aqui já buscamos ver alguns detalhes agora vamos para a quarta visita do Senhor a Abraão e quais são os princípios envolvidos nessa quarta visita creio que é de fundamental importância nós lermos os antecedentes para que essa visitação se torne bem clara para nós o motivo dela então vamos ver o que antecede essa visitação do Senhor preste atenção Gênesis 13 versículo 5 Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos gado e tendas e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos porque eram muitos os seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra aqui tem uma notícia de certa forma boa para nós que esse assunto de contenda entre os pastores é coisa muito antiga na Bíblia não tem nenhuma novidade sobre isso os pastores brigam desde o tempo de Ló então houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão agora irmãos qual foi o propósito de Deus em meio a essas contendas quando aconteceu essas contendas o que ficou claro e isso é um princípio então aí a brincadeira à parte você pode aplicá-lo de modo sério quando essas contendas aconteceram uma coisa ficou clara onde estava o coração de Abraão e onde estava o coração de Ló o que estava no coração de Abraão o que estava no coração de Ló esse é o resultado prático dessas contendas então o texto continua assim disse Abraão a Ló veja o resultado em Abraão dessa contenda dos pastores Abraão disse não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque somos parentes chegados acaso não está diante de ti toda a terra peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda irei para a direita se fores para a direita irei para a esquerda sabe o que Abraão fez Abraão aqui já nessa decisão ele levanta os seus olhos para o Senhor quando houve a contenda entre os pastores Abraão levantou seus olhos para o Senhor ó que princípio irmãos que lição e o que Abraão experimentou de maneira particular há um salmo muito lindo de Davi o salmo 16 em que nos versos 5 e 6 diz assim o Senhor é a porção da minha herança tu és o arrimo da minha sorte foi isso que Abraão fez ele compreendeu que o sustentáculo o arrimo de sua sorte não era fazer uma escolha mas sim levantar os seus olhos e fazer a Ló aquela proposta faça você a escolha o que Abraão estava confessando ao Senhor quando propôs isso a Ló tu és o arrimo da minha sorte salmo 16 5 e sabe o que diz o próximo verso o verso 6 desse lindo salmo caem-me as divisas em lugares deliciosos a menos em algumas versões a palavra mais específica é deliciosos caem as minhas divisas o que cabe a mim o que me pertence em lugares deliciosos é muito formosa a minha herança que maravilhoso foi isso que Abraão experimentou aí no meio daquelas contendas ele levanta os seus olhos e diz tu és o arrimo da minha sorte e qual a consequência Ló se aparta dele e Deus diz a Abraão levanta os seus olhos no verso 14 e depois no verso 17 percorre a terra ah irmãos que lição maravilhosa caem-me as divisas em lugares deliciosos por quê? porque tu és o arrimo de minha sorte é muito linda a minha herança a palavra Ló o nome Ló significa um véu quando Ló foi separado de Abraão nas palavras de Paulo em Coríntios todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem quando Ló se retira o véu se retira porque o Deus da glória apareceu a Abraão para então conduzi-lo a plenitude do seu chamamento mas sem véu esse véu em Cristo é removido então quando esse véu foi removido da face de Abraão então ele pode ouvir o Senhor dizer levanta os teus olhos tudo isso te darei e depois percorre essa terra continuando o verso 10 mais um princípio para nos ajudar nesses antecedentes da quarta visitação do Senhor tudo o que lemos até aqui o Senhor ainda não visitou Abraão a quarta vez esses são os antecedentes mas veja como é importante estudar todo o texto de 12 a 22 para vermos todos esses antecedentes e também as consequências posteriores de cada visita que o Senhor fez a Abraão então o verso 10 levantou Ló os olhos ah irmãos não tem como você não confrontar essa frase com a do verso 14 quando o Senhor diz a Abraão e aqui está a visitação vamos chegar lá agora mesmo quando ele diz a Abraão no verso 14 o que? levanta os teus olhos a mesma expressão mas então no verso 10 Ló levantou os seus olhos e agora nós vamos ver três verbos eu gostaria muito que os irmãos destacassem e observassem os princípios envolvidos aí primeiro ele levantou os seus olhos e viu essa foi a visão de Ló ele viu toda a campina do Jordão e que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra entre parênteses a frase não é? porque o Espírito Santo já está nos chamando atenção para o tipo de escolha que Ló fez digamos assim atrás das campinas do Jordão havia um anzol para que Ló fosse fisgado e esse anzol se chama Sodoma mas quando Ló levanta os seus olhos ele não vê Sodoma ele vê as campinas do Jordão e ele faz a decisão lógica ele faz a decisão do bom senso sabe irmãos qual é um dos maiores inimigos da jornada espiritual? bom senso bom senso mas não senso espiritual e essa foi a escolha que Ló fez eu tenho gado os pastores estão todos aqui brigando Abraão meu tio me pede para fazer uma escolha vou usar o meu bom senso vou levar todo o meu rebanho para uma campina bem regada muito estratégico e lógico mas atrás da campina bem regada havia um grande anzol aquela campina era a isca e atrás dele o arpão Sodoma então Ló viu toda a campina do Jordão que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor que coisa impressionante como a terra do Egito como quem vai para zoar então verso 11 Ló e aqui você note esse segundo verbo escolheu por quê? porque o nosso coração segue os nossos olhos se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso palavra bons ali Mateus 6 significa sadios olhos que tem um só foco olhos simples a palavra para bons ali é simples se os teus olhos forem simples uma visão um só foco uma coisa peço uma coisa faço uma coisa te é necessária não foi isso? que Davi disse isso que o Senhor disse para Marta com relação a sua agitação isso que Paulo disse com relação a si mesmo uma só coisa uma só coisa Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e o terceiro verbo partiu coloque esses três juntos irmãos porque eles sempre se seguirão em nossa jornada espiritual aquilo que nós escolheremos é aquilo que ocupa a nossa visão espiritual então Ló viu por isso Ló escolheu e então Ló partiu verso 11 partiu para o oriente separaram-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor então essa foi a escolha de Ló a visão a conduta a escolha a jornada de Ló por causa do seu bom senso e a sua falta de visão e relação com o Deus da glória que havia chamado Abraão mas então no versículo 14 nós entramos na quarta visita agora depois do que já vimos como antecedentes então o Senhor vai de encontro a Abraão quando esse véu sai do rosto de Abraão Ló faz a sua escolha Abraão dependeu lançou a sua sorte ao Senhor como seu arrimo então ele vai experimentar como falamos o resultado do verso 6 do Salmo 16 as suas divisas caindo em lugares deliciosos e por que? porque o Senhor disse assim a ele no verso 14 disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele levanta os teus olhos e olha desde onde estão estás para o norte e para o sul para o oriente e para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a tua descendência e o verso 17 é o último dessa visita do Senhor então é uma visita em quatro versos e eles estão aí quarta visitação e termina assim levanta-te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu te darei dois elementos então importantes aqui que nós vamos destacar e caminhar um pouco sobre eles até o final primeiro levanta os teus olhos visão segundo percorre essa terra experiência irmãos é muitíssimo claro para nós que essa terra de Canaã é uma figura da plenitude de Cristo como falamos não apenas de Cristo mas da plenitude de Cristo porque é terra que mana leite e mel terra a flor da terra e terra em que cavarás o ferro o cobre terra de riquezas terra que representa na linguagem de Paulo Efésios 3.8 as riquezas insondáveis de Cristo agora qual é a necessidade para que nós conheçamos essa terra duas coisas então narradas esses dois versículos de forma simbólica e tipológica levanta os teus olhos visão espiritual percorre essa terra experiência espiritual como nós podemos traduzir isso na linguagem do novo testamento então vamos citar alguns exemplos para nos ajudar há quatro pilares no novo testamento quatro livros que de maneira muito particular registram a visão do propósito de Deus e a visão de Cristo no novo testamento excluindo é claro os quatro evangelhos os evangelhos também são quatro cada um com holofote cada um com foco sobre o mesmo filho de Deus em quatro aspectos diferentes quando nós vamos para as epístolas de Romanos à frente nós também temos quatro epístolas muito especiais no sentido de nos trazer visão do eterno propósito de Deus visão de Cristo e sua glória visão de Cristo e da igreja e sem dúvida esses quatro livros são Romanos Efésios Colossenses e Hebreus Romanos Efésios Colossenses e Hebreus se nós conhecemos bem esses quatro livros nós então temos clareza com a ajuda do Senhor do significado da visão espiritual mas não apenas da visão espiritual mas também da experiência espiritual vamos tomar como exemplo Romanos o que acontece nos primeiros oito capítulos de Romanos o que Cristo é em oito capítulos do livro de Romanos o que Cristo é o que Cristo realizou na sua pessoa e na sua obra os primeiros oito capítulos os capítulos nove a onze nós temos como que um parêntese onde Paulo pelo Espírito Santo fala um pouco sobre a nação de Israel e depois nós chegamos ao capítulo doze até o final capítulo dezesseis o que nós temos ali experiência espiritual como o capítulo doze introduz esse assunto da experiência rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o vosso serviço espiritual o que está registrado aí vida de consagração vida de altar então os primeiros oito capítulos visão no capítulo doze ao fim experiência consagração e tudo que se segue ele fala muito inclusive da experiência corporativa da vida da igreja romanos doze até o final então visão e experiência oito capítulos de visão cinco capítulos de experiência quando nós vamos ao livro de efésios o que acontece no livro de efésios também o livro se divide ao meio são seis capítulos os três primeiros capítulos visão o que Cristo é para a igreja o que a igreja é em Cristo esses são os primeiros três capítulos e os três últimos capítulos o que Cristo é na igreja ou o que a igreja deve ser para Cristo então os três primeiros capítulos visão os três últimos capítulos experiência como os capítulos da experiência são introduzidos capítulo 4 versículo 1 rogo-vos pois eu de novo um novo rogo de Paulo assim como Romanos 12 rogo-vos pelas misericórdias de Deus assim dizem Efésios 4 rogo-vos como prisioneiro no Senhor que andeis as palavras de Gênesis percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu te darei rogo-vos eu prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados então nós temos três capítulos 4, 5 e 6 em Efésios que falam sobre a vocação da igreja o que Cristo é na igreja e o que a igreja deve ser para Cristo então esse é o livro de Efésios nós sabemos muito bem que é um dos livros que vão nos expor essas riquezas insondáveis de Cristo e quando vamos a Colossenses mesma coisa se de alguma maneira Efésios coloca uma ênfase podemos dizer assim maior no corpo de Cristo Colossenses coloca a ênfase maior no cabeça desse corpo então no capítulo 1 de Colossenses e quase todo o capítulo 2 o que nós temos? Visão espiritual ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação ele é o cabeça da igreja dele por meio dele para ele são todas as coisas nele tudo subsiste ele é o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia a glória de Cristo e entrando pelo capítulo 2 quase todo e o final do capítulo 2 e os dois últimos capítulos experiência se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo como vos sujeitais a ordenanças se fores ressuscitados com Cristo pensai nas coisas lá do alto Cristo é a vossa vida experiência Colossenses a mesma coisa visão e experiência levanta os teus olhos percorre essa terra e o que nós temos no livro de Hebreus finalmente a mesma coisa visão e experiência esse lindo livro se compõe de cinco exortações que vão avançando de forma progressiva no livro nos mostrando a jornada do progresso da fé e em cada exortação algo é agregado falando da nossa experiência cristã mas antes de fazer exortação o livro se aplica ao ensino cinco exortações entremeadas por cinco ensinos então de novo em Hebreus nós temos visão e experiência o livro começa falando sobre as riquezas do filho como já abordamos ele é o herdeiro de todas as coisas Deus por ele fez o universo ele é o resplendor da glória ele é a expressão exata do seu ser ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder ele fez a purificação dos pecados ele assentou-se a destra da majestade nas alturas ele herdou um nome maior do que os dos anjos essa é a visão todo lindo primeiro capítulo 14 versículos depois ele introduz o capítulo 2 com a primeira exortação onde ele vai falar da experiência então primeiro levanta os teus olhos contempla Cristo e depois experiência no capítulo 2 então ele vai falar sobre não negligenciarmos sobre nos apegarmos com mais firmeza as verdades ouvidas para delas jamais nos desviarmos né e assim ele vai seguindo depois mais uma passagem de ensino e mais uma exortação e mais uma passagem de ensino e outra exortação isso acontece cinco vezes então o livro de Hebreus vai nos ajudar a ganhar pelo Espírito Santo a visão da terra levanta os seus olhos olha para o norte para o sul para o oriente e para o ocidente o irmão Austin Sparks em um dos seus escritos disse assim visão espiritual não é tudo mas é sempre o começo e a base de tudo visão espiritual por isso em dois desses livros que citamos Efésios e Colossenses Paulo ora por eles no mesmo sentido em Efésios dizendo que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação que significa revelação retirada de ló retirada do véu revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saber diz qual é a esperança do seu chamamento qual é a riqueza da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder interessante amados irmãos falando um pouco sobre isso quando nós vamos até o livro de Ruth já falamos um pouco no início você lê o Pentateuco você lê Josué em seguida você lê Juízes o livro da batalha espiritual você estuda Ruth o livro da união com Cristo até aí o foco é a terra qual o movimento que é feito desde Gênesis até Ruth muito claro é um movimento em direção à terra da herança para possuir e conquistar a terra da herança o livro de Ruth é um anexo de juízes porque no dia em que julgavam os juízes houve fome na terra e ele meleque sai com a sua família para a terra de Moab assim começa Ruth então o livro de Ruth é um anexo de juízes então desde Gênesis até Ruth o movimento em direção à terra então nas palavras de Efésios nós estamos contemplando a nossa herança lembra Efésios 1.13 diz assim que nós tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da nossa salvação nós tendo crido tendo nós crido fomos selados com o Espírito Santo da promessa e ele é o penhor o Espírito Santo é o penhor de nossa herança nossa herança qual é a nossa herança? Cristo as riquezas insondáveis de Cristo tipificados pela terra de Canaã então de Gênesis a Ruth esse é o movimento em direção à terra de Canaã a nossa herança isso é Efésios 1.14 mas se você seguir e ler Efésios 1.18 você vai encontrar uma outra frase Paulo orando pelos Efésios dizendo assim iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberes a esperança do seu chamamento e escute a riqueza da glória não de nossa herança mas de sua herança nos santos percebe irmão? e o que nós temos então do livro de Ruth em diante Deus vai obter a sua herança no seu povo qual é a sua herança? é o seu povo Cristo formado em nós essa é a herança de Deus Cristo é o seu filho amado da nossa perspectiva nós estamos possuindo a terra nós estamos pelo espírito de sabedoria e de revelação conhecendo as riquezas insondáveis de Cristo a nossa herança esse é o ponto de vista horizontal e louvado ser o Senhor por esse chamamento mas há um ponto de vista vertical na medida em que seguimos para possuir a nossa herança que são as riquezas insondáveis de Cristo Cristo mesmo neste movimento Deus vai obtendo a sua herança qual é a sua herança? é a riqueza da glória de Cristo no seu povo nas palavras de Gálatas meus filhinhos por quem sofro dores de parto até que seja Cristo plenamente formado em vós essa é a herança de Deus Cristo formado em nós como Deus vai obter essa herança no seu povo na medida em que nós prosseguimos conhecendo e experimentando as riquezas insondáveis de Cristo então ele é a nossa herança e nós somos a sua herança então o livro de Ruth sem dúvida ele divide o Velho Testamento em duas partes primeira parte focada na conquista da terra nossa herança e a segunda parte Deus obtendo a sua herança quando Deus obteve a sua herança? sabe qual é a última palavra do livro de Ruth? a última palavra desse livro? você se lembra qual é? Davi em Davi Deus obteve a sua herança o Reino Unido de Israel então esses livros concluindo vão nos ajudar a compreender o que nós estamos vendo em figura nessa visitação do Senhor Abraão que necessidade irmãos levanta os teus olhos não é a primeira vez aliás esta é a primeira vez não é a única vez que o Senhor vai dizer isso a Abraão porque a nossa tendência é sempre voltar os nossos olhos para dentro para nós mesmos quem nós somos seja para os nossos sucessos seja para os nossos fracassos no meio desses quatro livros que nós citamos especificamente em meio em meio a dois Efésios e Colossenses o que você tem? Filipenses o livro de Filipenses sobretudo vai nos ajudar nesse assunto do percorre essa terra a experiência cristã normal sabe o que o livro de Filipenses vai fazer em quatro capítulos? no primeiro capítulo ele vai dizer que uma experiência cristã normal percorrer essa terra significa aprendermos que Cristo é o nosso viver Filipenses 1 21 para mim o morrer é Cristo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro o viver é Cristo isso é percorrer essa terra descobrir na experiência que Cristo é nosso viver capítulo 1 o capítulo 2 vai nos dizer que a experiência cristã normal é descobrir que Cristo é nossa mentalidade Cristo é nossa mente e deve haver em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus ele se esvaziou e ele se humilhou e aquele capítulo tão lindo vai mostrar a mente de Cristo em Cristo mesmo a mente de Cristo em Paulo a mente de Cristo em Timóteo a mente de Cristo em Epafrodito tudo isso em um capítulo a mente de Cristo Cristo é a nossa mente essa é a nossa experiência cristã normal tende em vós a mesma mente nada façais por partidarismo ou vanglória considerando cada um os outros superiores a si mesmo Cristo é nossa mente se isso não é verdade nunca poderemos seguir na nossa jornada espiritual nunca poderemos seguir na nossa jornada corporativa porque Cristo não é a nossa mente terceiro capítulo Cristo é a nossa meta Cristo é nosso alvo prossigo para o alvo Filipenses capítulo 3 o prêmio da soberana vocação de Deus para a sublimidade pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor eu perdi todas as coisas para o conhecer Cristo é o nosso alvo essa experiência cristã normal e por último Cristo é o nosso tudo ou Cristo é a nossa plena suficiência capítulo 4 experiência cristã normal riquezas insondáveis de Cristo Cristo é nosso viver Cristo é nossa mente Cristo é nosso alvo Cristo é nossa suficiência sabe como ele vai terminar essa epístola e aqui nós vamos concluir Paulo vai terminar dizendo assim Filipenses 4 de 11 a 13 ele diz assim porque eu aprendi sabe como ele aprendeu conhecendo as riquezas insondáveis de Cristo eu aprendi por favor irmão não importe as palavras de Paulo para você sem passar pelo mesmo caminho ele está dizendo que ele aprendeu não seja rápido em dizer que você também ele diz eu aprendi o que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação e sabe o que ele faz esse lindo livro de experiência espiritual mostrando que Cristo é a experiência cristã normal ele vai para polos opostos de uma maneira tão linda ele diz eu aprendi viver contente em toda e qualquer situação qual é a toda e qualquer situação por um lado sei ser honrado o livro de provérbios diz que um homem é provado pelos louvores que ele recebe então Paulo está dizendo que na experiência cristã normal não é simples ser honrado não é fácil ser honrado por quê? porque nós erguemos o nosso peito e achamos que somos alguma coisa mas Paulo diz eu aprendi eu sei ser honrado qual é a tentação ligada a honra é a soberba e sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda e sabe o que mais? final do Salmo 19 aquele lindo Salmo que fala que os céus manifestam a glória de Deus e que a palavra de Deus também manifesta a glória de Deus as duas galerias de arte de Deus a sua criação e a sua palavra Salmo 19 sabe como ele termina? termina com o Salmo estourando assim também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então eu serei irrepreensível e ficarei livre de uma grande transgressão a soberba não é apenas uma transgressão mas uma grande transgressão Lúcifer Satanás é o soberbo eis o soberbo sua alma não é reta não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé então a tentação ligada a honra é a soberba mas Paulo diz eu sei ser honrado mas digamos qual é o extremo oposto aqui? ele diz eu também sei ser humilhado qual é a tentação ligada a humilhação? é a depressão é nós voltarmos os olhos para nós mesmos eu sou eu não sou eu não sou eu não sou eu não tenho eu não posso com os olhos focados em nós mesmos tudo isso é verdade nós não somos nós não temos e nós não podemos mas quando o nosso foco está nisso então essa é a nossa miséria mas Paulo diz eu sei ser humilhado sem que ele se deprimisse mas de novo ele vai para outro par e ele diz eu sei ter abundância então ele está dizendo que a abundância é um teste qual o teste da abundância? autossuficiência provérbios capítulo 30 há uma oração de Agu e ele diz assim não me dês a pobreza e nem a riqueza para que eu farto de pão no caso da riqueza não me esqueça de ti então qual é a tentação da riqueza? a autossuficiência mas Paulo diz eu sei ter abundância irmãos nós sabemos se o Senhor tem nos abençoado com bens materiais econômicos nós sabemos possuí-los Paulo diz que sabia que o Senhor nos ajude irmãos e qual o extremo oposto da abundância? escassez e qual é o teste ligado a escassez? murmuração todas as vezes que passamos por escassez a murmuração está ao nosso lado então Paulo diz eu sei viver em escassez e sabe como ele conclui? 4.13 de Filipenses tudo posso em união com aquele que me fortalece essa experiência cristã normal sabe qual é o nosso problema? tirarmos esse versículo da Bíblia colocarmos em um adesivo e pregarmos no parabrisa do carro tudo posso naquele que me fortalece ou seja posso pensar imaginar e desejar qualquer coisa ele está aí para isso mesmo para me abençoar e ser o caminho para eu atingir esses propósitos mas é nada disso que Paulo quis dizer isso é um texto fora do contexto sabe o que é tudo posso? posso viver em abundância posso viver em escassez posso viver em honra posso viver sem honra e humilhado tudo posso em união com aquele que me fortalece sabe por que ele descobriu isso? porque Cristo era seu viver porque Cristo era sua mente porque Cristo era seu alvo e porque Cristo era sua suficiência então essas foram as palavras de Deus para Abraão levanta os teus olhos que o Senhor nos ajude irmãos que ele nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele levanta os seus olhos para fora de você mesmo para fora das circunstâncias mas não apenas levanta os olhos percorre essa terra porque já sabemos o princípio para possuirmos a terra segundo o livro de Josué Josué capítulo 1 versículo 3 todo lugar que pisar a planta do vosso pé será a vós o que significa isso na linguagem do novo testamento o justo viverá pela fé de fé em fé de força em força de glória em glória graça sobre graça que o Senhor continue falando ao nosso coração vamos orar Senhor levantamos nossos olhos para ti e te pedimos que o Senhor nos encontre onde nós estamos e possa uma vez mais nos visitar e erguer os nossos olhos para Cristo mesmo e nos estimular e nos renovar para uma vez mais ansiarmos por possuir essa terra que nos foi dada louvado louvado seja teu nome Senhor confiamos tua palavra a ti e nossas vidas a ti uma vez mais em nome do Senhor Jesus amém Deus guver amém 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 Obrigado.